Boa noite, ontem eu comecei a fazer a live, fiz por um perfil que eu não uso, que tá aí guardado né, que é uma coisa de guardar o nome, e aí tô eu na live, ou ontem não, segunda-feira, esperando e nada de acontecer quando eu via, porque não tem ninguém, ninguém segue, eu não sigo ninguém. Boa noite gente, sejam bem-vindos, vamos começar, hoje a gente vai lançar o nosso livro, o Musical Morfose, do poeta, amigo, escritor, artista, Gabriel Tarrão, não vou me alongar nas apresentações, porque ele já tá aqui e eu já vou enviar a solicitação. Aqui o que interessa é ele, Tarras, aí! Cheguei, cheguei! Chegou! Saúde, boa noite, velho! Saúde, boa noite, Vitor! Tudo tranquilo? Tudo certo e você, como é que tá? Ótimo, velho, aquela sua foto hoje convidando pra live, sensacional! É, aquele close ali foi diferenciado ali, difícil de ver com ela. Que massa, só um bocadinho de gente aqui, Thiago Quirino chegou, Mari Maior, mas você tá trazendo um bocadinho de gente, a Luana Tarrão já mandou um salve, Camila, Celo, um monte de gente, que massa, sejam todos bem-vindos. Uma galera chegando aí, pessoal aparecendo, fico feliz, muita gente, um beijo em todos aí que estão chegando. Pois é, Tarras. Rapaz, chegou o dia, né, velho? Chegou o dia, rapaz. E foi rápido, né, até? A gente tava conversando um dia desse sobre esse livro e chegou rápido, né? É, vamos aproveitar aí um dia desse, pega aí do início. Você tá com o livro aí já na mão? Tô, tá aqui, ó, tá aqui. Daqui a pouco tá na casa da galera aí que comprou. Massa! Mas tá aqui, lindão. Eita, caiu o postal. Tá aqui na mão. Que maravilha. Tarras, primeira coisa logo, ó, inclusive eu coloquei mais cedo lá nos stories pedindo pras pessoas mandarem, né? Se alguém tivesse uma pergunta pro autor e tal, recebi algumas, sintetizei, né? Algumas eram parecidas e continua valendo. Quem quiser também tem aqui, mais ou menos, tem um lugarzinho pra enviar perguntas. Pode mandar, que aí a gente vai tentando articular isso ao longo do bate-papo. Mas a primeira pergunta que eu queria saber de você é o seguinte. Qual é a emoção, o sentimento de ter o seu primeiro livro publicado? Cara, tem aquela resenha lá, né? De que algumas coisas você precisa fazer antes de morrer, né? E aí eu tô dando um check lázinho em uma coisa que eu precisava fazer antes de morrer, que é um livro, né? Mas, acima disso, você que é meu amigo também sabe disso, que eu sempre falava que eu tinha vontade de lançar um livro, lançar um livro. Eu tenho outras coisas que eu escrevo, que eu escrevi. Só que lançar o primeiro assim, e principalmente de uma forma totalmente inesperada, pra mim significa muito. Significa muito. Significa várias coisas ao mesmo tempo. Significa celebrar os laços que a gente faz, porque também é incrível como as conexões surgem. Surgiu o Denis, que fez as ilustrações, que é um grande amigo. Teve você durante todo o processo. Muitos amigos que participaram, que compraram, que se interessaram, que foram atrás. Então, é um simbolismo de vários laços, mas, ao mesmo tempo, é o momento de validação, não, mas de marcar a arte que é produzida, né? Você tá ali o tempo todo no seu quarto, escrevendo, elucubrando, criando coisas e compondo. E você nunca imagina que aquilo ali vai ficar pra eternidade, né? E estando na mão de três ou de três milhões de pessoas, tá eternizado aqui. Eu posso morrer e deixar aí que vai ter algumas das coisas que eu escrevi registradas. Então, pra mim, é ao mesmo tempo a felicidade de executar isso a hora de pessoas tão maravilhosas pra mim. E, por outro lado, é poder viver a arte dentro de um sonho, assim, que eu sempre quis fazer. Pois é, velho. E isso, a gente vai mergulhar em alguns pontos aí, porque, de fato, foi um processo pra quem tá de fora. Até você, como disse, né? É rápido, foi rápido do ponto de vista da hora que a ideia acendeu até a hora que o livro tá na mão. Mas isso, eu acredito que é uma construção sua. Não assim, quero escrever um livro desde que eu sou pequenininho, não é isso que eu quero dizer. Mas a expressão do seu talento, da sua arte, da sua sensibilidade, através da escrita, no formato de um livro, é uma expressão. Ok. Mas eu acho que, eu penso que isso é uma coisa que vem desde sempre, né? Isso existe em você desde sempre. Você enxerga da mesma forma isso? Apesar do processo editorial ter sido rápido. Sim, sim. Isso existe em mim desde sempre. A verdade é que eu escrevo desde muito tempo atrás, né? Eu escrevo há muito tempo já. E as artes foram surgindo na minha vida de forma concomitante e foram se embrenhando, né? Porque são várias, inclusive. Pra quem eventualmente não saiba, são várias. Porque você canta bem, você compõe, você, do nada, resolveu que queria aprender a tocar flauta, virou autodidata e aprendeu a tocar flauta, você escreve, você é um posto de sensibilidade. Depois a gente vai viajar nessa mistura doida aí. E aí, eu acho que muito dessa, de você falar dessa chama que já esteve em mim, eu acho que é muito desse processo de sensibilidade também, né? Eu sempre tive uma sensibilidade muito grande pra tudo, não só pra arte. E, por vezes, a gente, quando é mais jovem, quando a gente é adolescente, né? Os homens, em especial, a gente é ensinado a colocar toda a nossa sensibilidade no bolso, né? E esquecer disso e não trazer isso à tona. E eu fazia essa mostra... Saudar aí o querido Denis Senna, que acabou de entrar. Chegou aí. Na live. Mas essa sensibilidade em mim, eu expressava apenas através dos textos, das músicas, e que por muito tempo eu tinha muito medo de que isso saísse e as pessoas descobrissem essa sensibilidade, né? Mas aí, a partir do momento em que isso saiu, a resposta foi muito positiva, desde a época de escola, né? A gente depois vai falar sobre como é que esse livro surgiu e eu vou ter que voltar pra época de escola. Então, as coisas passaram a acontecer. Então, se eu posso, apesar das pessoas dizerem que eu sou artista e tal e tudo mais, eu acho que, acima de tudo, o que eu mais destaco em mim, eu não tenho problema nenhum em dizer isso, é a minha sensibilidade e que, por muito tempo, eu tive muita dificuldade de expressar isso e que hoje eu não tenho problema nenhum, eu sou muito feliz de expressar isso. Então, acho que é uma das características mais marcantes em mim e que fazem parte desse texto também, desse livro, né, que a gente tá lançando. Pois é, e esse livro que a gente chama de livro, mas a gente entende como texto, fala de um poema, e aí você falou da época do colégio, o que é o Musical Morphose, pra começar? Velho! Não é porque o título já é sensacional, aí é seu, pra ficar bem claro que todo mundo entende aqui. André Luzeda chegou aí também, já temos uma live marcada, tá no nosso livro, parceiro também, massa, André. Massa, André Luzeda é fera demais, torcedor do Bahia. Demais, torcedor do Bahia, também, jornalista, talentosíssimo. E a gente, Dan, o livro, né, como é que isso aconteceu, o Musical Morphose, vamos lá. Antes de como aconteceu, o que é o Musical Morphose? O que é o Musical Morphose? Cara, o Musical Morphose, ele é uma epopeia. O que é uma epopeia, né? Pronto, beleza, obrigado. É uma poesia heroica, né, épica e grande, né, é uma poesia grande. Se não me engano, são 43 estrofes, né, que por isso, inclusive, que é uma poesia que virou um livro inteiro, porque ela é uma poesia bem grande. E, na verdade, ele é uma narração de uma história no qual eu me coloco na primeira pessoa e eu viajo pelo mundo musical, né? Então, ele é basicamente isso e, inclusive, por ser uma epopeia, que ele precisa... Super básico, ele é uma epopeia. Um poema histórico épico, basicamente. Entendemos. E por ele ser isso, que, inclusive, pra ele ser lido, e você vai conseguir, as pessoas que, eventualmente, vão chegar aí e vão pegar o seu livro em casa, é muito rápido você ler ele, comparado com qualquer livro, porque ele é uma poesia, né? Quem aí já leu... Não me comparando, longe disso. Mas quem aí já leu, por exemplo, A Parte que Falta, que é um livro rápido, mas que passa uma mensagem, né? Você passa ali rapidão, olha as ilustrações e aquilo passa pra você. O livro também vai ser rápido, mas, ao mesmo tempo, pra você viver e entender o que ele é, você precisa se colocar num lugar de viajante. Você precisa botar uma mochila nas costas e dizer assim, vou passar por esse mundo aqui, musical, através da poesia. Então, ele é uma poesia heróica, é uma epopeia, mas, acima de tudo, ele é uma viagem, é uma grande viagem que você vai ali, ao longo de estrofes, entendendo e pensando uma coisa aqui, outra ali, até o tempo que ele quer. E isso, até na visão de editor, foi uma ótima comparação com A Parte que Falta, porque você lê muito rápido. Claro que você lê... Inclusive, eu acho que A Parte que Falta é possível ler mais rápido que o musical homofose. Sim. Bem mais rápido. Ah, ok. Mas, cara, assim como acontece com A Parte que Falta, acontece com o musical homofose. Rapaz, você lê... Ah, já lê, poxa, li seu livro, nossa, sentado, maravilhoso, gostei muito, parabéns. Você tem que voltar pra ler. Aí você volta, peraí, velho. E você vai lá e... Hum... É isso mesmo? Peraí. É, esse cara tá falando de quê? Porque eu entendi aqui do velho calção de banho, na referência à Itapuã, mas aí ele vem aqui com o bode mal cheiroso, e depois, não, eu adorei a passagem, e aí você viaja, e eu disse assim, rapaz, e é uma grande brincadeira, né, com o leitor, um esconde-esconde, eu acho que a gente falou disso uma vez, é um esconde-esconde, porque em algumas passagens, eu que li várias vezes, eu disse assim, rapaz, peraí, eu tô entendendo tudo dessa estrofe, tem alguma coisa errada, não era pra eu estar entendendo tudo, tem alguma coisa escondida aqui que eu não sei, eu vou procurar cada expressão dessa aqui, e eu acabava descobrindo, porra, o Tarrão tá falando disso, e eu tenho certeza que eu não achei todas ainda, né, e é essa viagem. Um dia eu vou fazer o desprendente musicomorfose. Pois é, aí... O Lê-Cistrofe aqui tem isso. Tem que ser uma sequência, tem que ser um mini documentário, bicho, porque o que tem é a medida de riqueza. E aí, eu vou aproveitar o gancho pra puxar o seguinte, você falou da época de colégio, e aí, qual é essa relação, pras pessoas entenderem quando é que ele surgiu, o Grande Alano chegou aí também, é outro artista queridíssimo, só tem Tibo aqui, velho. E aí, como é que surgiu essa ideia da epopeia do musicalmorfose? É interessante isso, porque eu sempre escrevi muitas poesias, mas antes dessa poesia eu nunca tinha escrevido nada tão grande em estrutura, em estrutura poética, em estrutura de versos e estrofes. Eu só escrevia coisas grandes em prosa. O que é que aconteceu? Eu escrevendo, escrevendo, teve uma época que a gente teve um festival de poesia lá na escola, no meu colégio de ensino médio, na Copé do Car, lá em Santo Antônio de Jesus. E o meu querido professor de história, o melhor professor que já tive nessa vida, mestre, o Berdan, o professor Berdan Cardoso, ele fez, ele promovia esse festival de poesia lá nas nossas turmas, era a turma de segundo ano, na época, eu acho, alguma coisa assim, ou terceiro. E ele, antes de promover, de lançar esse festival de poesias, ele recitou pra gente uma poesia dele, que era basicamente uma epopeia, só que era pelo mundo histórico, ele ficava passeando com personagens históricos e misturava uma coisa com a outra, uma coisa com a outra. E eu fiquei assim, caraca, velho, como é que esse cara consegue recitar esse poema, nem leu, nem nada, ele lembra de tudo, que loucura, que parada sensacional. Mas não pensei assim, ah, vou escrever. Não, nem passou pela minha cabeça que eu ia escrever. Acontece que eu era uma pessoa que eu produzia muito de madrugada, né? Lembrei agora que foi no segundo ano do ensino médio, porque na casa que eu tava fazendo, era uma casa que eu morava. Mas eu não tinha ainda dito assim, ah, vou escrever o livro, vou escrever a poesia, né? Até que um dia eu tava estudando, assim, era tipo umas 11 horas da noite, e eu ia estudando, eu gostava de estudar à noite e tal. E aí eu comecei a, aconteceu uma situação tal, na hora, que não tem absolutamente nada a ver com música, nem nada a ver com a poesia, era uma situação que eu tava observando assim, de uns bichos lá, porque lá onde eu morava tinha muitos bichos assim. E eu disse, pô, tô inspirado pra escrever. Agora, só uma dúvida, eram bichos reais, a coisa que tava acontecendo? É, não era uma parada imaginária, não, tá? Só pra ter certeza. E aí eu disse, pô, fiquei observando aquele fenômeno assim, bem brisado essa conversa mesmo, né? Eu tô menos que isso, tá? Mas, na hora, eu disse assim, não foi uma parada aqui, eu observei aqui, não vou escrever sobre isso. Eu disse, poxa, acho que eu tô num momento ali de, sabe quando você detecta aquele momento de que você tá no fluxo, no flow, no desempenho? Isso. Eu tô pronto pra criar alguma coisa. Eu tô pronto pra fazer alguma coisa acontecer aqui agora. Na mesma hora, eu abandonei, eu era uma pessoa estudiosa, abandonei lá os estudos, larguei, larguei, e disse, não, vou escrever agora. E aí eu sentei, eu disse, vou escrever sobre o quê? E aí é engraçado, porque eu olhei do lado de onde eu estudava, eu estudava numa mesa que ficava no fundo da casa, assim, porque era o lugar mais tranquilo, mais silencioso de noite e tal. E aí eu olhei pro lado e estavam os discos de vinil, os CDs, um tocador lá de disco de vinil e tal, e eu disse, porra, por que não música? Por que não música? Mas aí você pensou em compor? Nesse momento, você pensou em compor uma música ou escrever sobre música? Por que não falar sobre música? Até por isso, até por isso, a primeira estrofe do livro, ele fala justamente aquilo que eu pensei naquele momento, como é que eu vou começar esse livro? Ele fala, de música a gente se alimenta para não se deixar faquejar, para ouvir ou para cantar uma bolsa ao fogo 60. Então a primeira coisa que eu imaginei foi, qual é a minha relação com a música? É a relação de alimento, é a relação de aquilo que me preenche. Então foi por isso que começou, assim, eu olhei a música, eu disse, porra, vou escrever sobre música e tal, e aí foi. Só que aí foi, e foi, e foi. Não foi assim, eu vou escrever uma história longa, não. Eu estava com aquilo dentro de mim, daquela epopeia que eu já tinha visto o professor fazer, e eu decidi começar a escrever. ver se aquela poesia teria dez ou muito mais estrofes, eu não sabia. Só que eu comecei a fazer uma viagem pelas minhas próprias referências musicais, que por muito tempo eu nem usufruía, mas eu sabia que elas existiam. Então, assim... Mas essa viagem foi só interna, no sentido de você começou a produzir e foi buscando e as coisas iam brotando? Ou, por exemplo, você estava lá e disse, ah, deixa eu pegar aqui algum vinil. Pô, esse vinil faz parte da minha história e também escrevia. Como é que foi essa madrugada? Foi, na verdade, foi uma viagem interna, né? Assim, foi uma viagem totalmente interna. Os discos, eu não fiquei fuçando os discos pra fazer, né? Foi uma coisa que eu fui fazendo só com as minhas próprias vivências e que depois eu fui meio que validando, assim, né? Sim. Escrevi uma coisa aqui sobre esse cara, mas será que é isso mesmo que eu lembro? E aí eu ia lá buscar, às vezes uma palavra era uma coisa diferente, eu fui ajustando. Mas tudo foi escrito de forma muito orgânica, assim, de forma muito natural, que veio muito forte, assim. Então, foi basicamente isso. Então, por isso que vem tantas referências específicas, porque, especificamente lá em casa, a gente não só consumia música, né? A gente tocava música e consumia música. Até hoje. Até hoje, né? Seu pai toca, seu pai canta. A gente sempre entendeu muito sobre as histórias, a gente sempre entendeu muito sobre as histórias das músicas, quem são aquelas pessoas que fazem aquelas músicas, não só as músicas que eles fazem. Então, inclusive, o Música Uma Fosse é sobre isso. Ele traz duas pessoas, ele coloca na situação do livro, graus de parentesco. O filho de não sei quem que estava junto, o filho Maria Rita e ele exigiu Gonzaguinha e Gonzagão, né? João Omar e Alomar. Então, ele junta pessoas no livro. Ao mesmo tempo, ele fala sobre situações que aquela pessoa viveu, como no caso de Wilson Simonal, quando ele é citado no livro, ou como é no caso de Geraldo Vandré, quando ele é citado no livro. Ao mesmo tempo, ele cruza a história de algumas pessoas com músicas dessas pessoas, como em algum momento eu falo de Gil e eu falo que ele está chegando no domingo no parque, que foi uma música que ele topou no festival. Então, assim, eu fui buscando referências que eu tinha de histórias que eu ouvia e fui tentando colocar isso em versos e foi assim que aconteceu. Aí, eu queria aproveitar um pouco, você como autor, um abraço aqui, olhos boa júnior, te dando os parabéns, amigo novo e querido aí também, que escreveu a orelha do nosso sotaque, do oitavo livro, que aí tá, o seguinte, dúvidas particulares, no sentido, você precisa de silêncio para criar, é uma dúvida. A segunda, esse seu processo de mergulho, por isso que eu tive que ter dos Vinícius, isso foi tudo uma busca interna, você acredita que esse processo tá tudo aí dentro, mas ele é fruto de uma vida ou de tempos, anos mesmo, de exposição a outras coisas? Ou, você é bem exagerado, né? Ou é um, sei lá, o universo escolheu, você jogou lá de cima um meteoro, uma luz, vai ser esse aí, puf, e brota tudo dentro de você, independente de qualquer outra coisa? Não, eu acho que não é o universo, não acredito muito no universo escolher você, porque você, eu sou um pouco mais, assim, eu acredito no trabalho, assim mesmo, eu acho que o talento ele só surge com o trabalho, porque, e o trabalho envolve você dar valor ao seu repertório, acho que tudo é repertório, nada surge do nada. Mas então você precisa construir seu repertório, é isso? Construir o seu repertório, construir o seu repertório, fato. Então, assim, o que eu falo é, eu particularmente fui muito exposto, sim, fui muito exposto a uma vivência musical, isso tá inclusive na dedicatória do livro, onde eu agradeço a minha família que é pela exposição musical. Então, é a exposição musical do tipo, eu tá aqui, de todas as exposições musicais possíveis, seja eu escutar Chico Buarque de Holanda na minha casa, por influência de meu pai, seja eu escutar, né, a música brega quando eu ia lá pra Irecê, quando eu ia pra Roça, que eu escutava a música brega e sabia o que é aquilo, o que era o Arrocha, o que era a música brega, o que era o forró antigo, o forró das antigas, né? Ou seja, quando eu tava lá nas barreiras, quando eu morava nas barreiras e eu escutava no bar de minha avó tocando samba, revelação, ou tocando seresta, ou tocando... Entende? Então, assim, tudo isso estava em mim, tudo isso estava em mim. Então, quando eu escrevi, quando eu escrevi esse livro, eu estava mais próximo de uma época em que eu era fã de Parangolé do que uma época em que eu era fã de Gonzaguinha, por exemplo. Apesar de o meu texto falar de referências principalmente da música popular brasileira. Então, assim, é sobre você valorizar o repertório que vem. Agora, evidentemente, que ao mesmo tempo existe um processo de, a partir do momento que você tem aquele repertório, de você desenvolver. E aí foi muito do que eu fiz e que eu faço ao longo. Você que me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, quando a gente eventualmente está junto, que eu escuto uma música no piano, quando a gente fazia almoço e tal. Os saraus e eu escutava. É, eu escutava no piano alguém tocando música, tipo, essa música de tal artista e de tal ano e de tal álbum e isso aqui. E as pessoas falam, caralho, como é que você sabe dessas coisas? Você tem quantos anos? Você tem 80 anos? Só que foi isso. De repente, eu me apaixonei por música. Só que, pra mim, paixão, paixão é dedicação. Pra mim, é acima de tudo. Inclusive, se eu sou apaixonado por uma pessoa, pelo meu pai, pela minha mãe, paixão é dedicação. E eu sou apaixonado pela música, né? Por falar nisso, né? Aqui, nem um pouco suspeito, mas tem aqui o jantarrão dizendo chão, imagina a felicidade. É, pois é. Pra mim, paixão não é uma coisa supérflua. Pra mim, paixão é dedicação. Então, quando eu falo pra mim que eu sou apaixonado pela música, assim, eu gosto de ouvir qualquer coisa. Se você sentar comigo aqui na esquina e começar a contar uma história de um cantor que morou aqui em Salvador e que ele teve uma história de amor que deu errado e que ele conheceu outra no carnaval, eu vou adorar ouvir isso. Porque eu gosto de tudo que vem da música. Então, pensar o meu processo criativo é pensar que os assuntos, pra mim, eles ganham uma fluência, sim, que vem do meu talento, que eu acredito que eu tenho, de beber uma coisa e transformar em outra parada. seja através da arte visual, seja através da música, seja através das palavras, sim. Mas talento só. Não é só. É muita dedicação. Muita dedicação. De entender, de estudar, de não falar besteira. Tem tanta gente falando besteira aí pelo mundo, sem saber. Então, eu não sou a pessoa que gosta de reproduzir falácias, né? Então, pra não fazer isso, eu gosto muito de me dedicar. Então, assim, eu acho, sim, que existe talento, uma tendência, mas se eu fosse lhe dizer a coisa mais importante pro meu processo criativo de todo esse tempo foi dedicação e trabalho, sem dúvida. Isso eu acho muito importante, tá, Rom? Porque, assim, quem escuta, né, e você falar com essa, ela não tá validando o que você tá dizendo. Várias pessoas aqui pra cima, desculpa, pessoal, porque eu não queria interromper, tava um monte de gente te dando os parabéns, velho. Na visão de editor, sabe? Quando você falou assim, não, eu tinha o talento, eu tinha a criação, sim, eu ia lá, fui escrevendo, fui escrevendo de uma forma orgânica, e depois você falou que foi lá, não, deixa eu buscar, será que foi isso mesmo? Então, na minha visão, é assim, é um processo criativo de ideias, de sensibilidade, de arte, de talento, vai jogando, faz sentido, e existe um processo também de lapidação, de entender, peraí, é isso mesmo? E, ao mesmo tempo, isso tá fundamentado em uma história pessoal sua de exposição a diversos tipos musicais, mas eu sei também de uma exposição a diferentes tipos de pessoas, e você se relacionar com todas elas, a exposição a diferentes experiências profissionais, leituras, tudo, e isso, essa diversidade, eu acho que quando a gente abraça, só enriquece, da mesma forma que você, tomar você como exemplo, porque às vezes a gente pensa, não, eu tinha um sonho, eu ficava olhando assim, eu tive uma professora do mestrado, que ela fez pedagogia, depois fez uma pós-graduação em pedagogia, fez um mestrado em educação, aí fez um doutorado em educação, e tinha, na época, terminado um pós-doutorado em educação. Esse cara, eu queria saber o que eu quero da minha vida, que nem essa mulher. Ela é fantástica, fantástica, eu queria saber dessa forma, sabe? E aí o tempo foi passando, aí eu fiz uma faculdade, fiz uma pós de um negócio que não tinha nada a ver, fui misturando, comecei a cozinhar, e eu estou me vendo na sua fala, dessa diversidade, como isso nos constrói, e não é para todo mundo, não é a fórmula isso, mas isso nos permite ter uma visão menos especialista, mais generalista, só que mais diversa mesmo, no sentido, né? Lando está trazendo aqui, só que no processo criativo, ele existe, tem a sua dedicação e amor, claro, mas tem a sua sensibilidade, e é Lando trazendo, inclusive, a visão dele como artista, e um artista que tem, Lando tem uma característica, que eu vejo em poucas pessoas, e que você tem, por exemplo, isso, tá, Lando é ridiculamente, absurdamente criativo, e talentoso, mas Lando consegue também ser extremamente sistemático, não ao mesmo tempo, né? Aí quando ele traz isso, sim, dedicação e amor, mas também sua sensibilidade própria, tem uma força muito grande que você escreve, é isso aí, Lando falou certo? Perfeito, perfeito, assim, porque arte também é pertinência, né? Arte também é pertinência, é momento, tá, né? Então, assim, eu acho que a sensibilidade, talvez, as melhores coisas, as melhores coisas, assim, acho que tudo que eu fiz foi muito bom pra mim, né? Mas as coisas todas que eu fiz, que tiveram maior repercussão nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que tiveram contato com minha arte, elas vieram a partir de um processo muito sensível, né? Não foi assim, ah, vou criar aqui, vou juntar palavras, vou fazer uma coisa aqui metricamente legal, mas que não tem nenhum processo sensível, né? Então, eu já escrevi, eu já fiz poesia sobre política, sobre amor, sobre tanta coisa, e todas elas foram de um processo de ter sensibilidade para olhar as coisas, e a gente tem, a gente que, nós que estamos rodeados aí de amigos artistas, tem Elano aí que, sem dúvida, o processo dele de converter imagens à técnica dele, exige muita sensibilidade para saber qual traço exatamente vai replicar aquela, aquilo que ele está pensando, a gente tem Rodrigão, a gente tem... Ainda que não seja racional, né? Ainda que não seja racional. Exato. Porque eu já vi Elano trabalhando ao vivo, e Elano primeiro olha para uma... Foi num tapume enorme no aeroporto, e Elano parava, bicho, e olhava assim para o tapume, não dá para... Eu estou meio próximo, mas ele fazia assim, olha. Aí começava com a mão, fazia os resensos, está entrando em transe o cara, né? Então, assim, ele começa no guardanapo, faz, mas ele visualizava ali no tapume branco o que é que ele ia fazer. Então, eu acho assim, é super pertinente, eu acho que um caso muito perfeito do que ele perguntou o que você está trazendo, porque é um processo sim de dedicação, exige uma habilidade, que eu vou dizer, eu não sei desenhar nada. Uma vez brincando aqui em casa, eu peguei o... a... a posca, né? Mas enfim, e fui dizer, Elano, eu vou fazer, e o bicho, sabe boneca de palitinho? Horrível, porque inclusive o pincel é diferente, você não risca como uma caneta, é todo diferente. Então, pô, isso é massa. Cadê a Denis Senna? A Denis Senna estava aqui, que também tem, né, uma multi, uma arte multifacetada, incrível. Incrível, pera, pera. Uma das minhas maiores referências hoje é esse cara aí chamado Denis Senna, operário cultural, né, como ele se chama. E como é que foi esse processo dele ilustrar o seu livro? Cara, Denis Senna, Denis Senna, querido, é engraçado, porque isso inclusive faz parte do repertório que a gente adquire para a nossa vida que realmente volta, né? Assim, aquela, você falou sobre a capacidade de buscar coisas, eu, eu, eu tenho uma coisa que eu valorizo muito é a capacidade de associar repertório, associar, né? Você pega uma coisa que não tem nada a ver, de repente aquilo serve para nossas reuniões, às vezes eu trago uma referência de uma coisa que não tem nada a ver, às vezes é do mercado, é de business e eu trago para arte, não sei o quê, ou o contrário, né? E Denis Senna é exatamente isso. Denis Senna, ele foi, foi professor de grafite, além de muitas coisas para a comunidade da Estrada das Barreiras no Cabula, né? Ele foi uma referência para muita gente no Cabula, né? Da cultura hip hop, do grafite. e ele sempre foi uma referência muito forte lá. Então, eu conheci ele lá, nas Barreiras, vendo os grafites dele pela cidade, o peixinho, né? O peixinho dele que é caro... É. É, eu pôr o peixinho, Denis Senna, Denis Senna, eu pegava ônibus voltando da escola, né? E via lá o grafite de Denis Senna pela cidade, tinha uma característica bem marcante. E eu chamei Denis para uma vez... Eu chamei, não, minha equipe levou ele para grafitar uma coisa do trabalho de escola quando eu morava aqui em Salvador ainda. Mas Denis veio voltar... A galera está batendo um panela aí, deve ser fora Bolsonaro. E Denis voltou... Ah, para esse artigo o negócio na hora da live, né? É, na hora da live. Ou então estou batendo um panela por causa da live, né? Estou dizendo fora, já que a gente está passando o Brasil inteiro. Aonde, pai? Nesse momento. Apareceu para mim aqui assim, Lázaro Ramos está fazendo uma live. Coitado, ele está sem ninguém lá, né? Então, Denis veio voltar para a minha convivência quando ele... A gente precisou fazer uma arte lá na escola para dar de presente lá para a Flynn, para deixar a Flynn lá, né? E aí, ele surgiu... Ninguém sabia quem chamar e eu lembrei. Pô, tem aquele cara lá, Denis Senna. Aí eu fui no Instagram, achei lá Denis Senna, Operário Cultural. Foi aí que eu achei ele no Instagram. E aí ele veio grafitar. E aí Denis não saiu mais do nosso círculo, né? Partiu de livro, já grafitou uma outra coisa lá na escola, já tem uma arte, algumas artes aí associadas a você aí, aos seus projetos. E agora... Tem uma arte maravilhosa aqui comigo. Exatamente. Uma escultura fantástica. Exatamente. E aí, quando a gente estava no processo do livro, a gente já tinha esse interesse de fazer ilustração, né? Na discussão nossa. Pô, vamos fazer uma ilustração, vamos pesquisar. A gente pesquisava no Instagram, ilustradoras, ilustradores, como é que faz, como é daquele jeito, é daquele outro. E aí, a gente, pô, por que não Denis? Denis é competente pra caramba. É incrível, tem uma técnica massa. Vamos falar com ele? Vamos. E aí foi aquela coisa de Denis de sempre, né? Bora. Bora, vamos nessa. Vamos fazer. Então, chega a parecer que ele não está colando na ideia pra mim, sabe? Quando ele fala, não, não, até o fim da semana, tá na outra semana, eu vou... Aí eu falei com o Denis de Senna, mas tô achando que ele não está colando, sei lá, se ele não entendeu o que é. E não, velho, o cara cola, entrega, um negócio que a gente fica assim... Do nada tem 43 ilustrações, eita zorra, peraí, tá tudo... E se você pensar... É, 43, mais a página capitular, mais a capa. Mais a capa. Então é um negócio surreal. Na verdade, duas opções de capa, né? Exatamente. A gente teve duas. Não satisfeito, o cara criou quase 50 obras pra dialogar com o seu poema. E aí, só fazer um lembrete, porque a capa do livro, pras pessoas que estão aqui, Denis também resolveu ampliar a capa do livro e disponibilizar seis edições, né? Uma tiragem limitada só, das quais duas já foram adquiridas, ou seja, tem mais quatro, tamanho A4. Denis, se eu falar errado, me perdoe, me corrija, mas a pintura clica sobre tela. Exatamente a reprodução... Abre aí o livro, tá, não? Pra poder o pessoal ver. Essa reprodução, num tamanho A4, quem tiver interesse, curiosidade, manda um e-mail depois pra mim, ou um direct, que ainda tem mais quatro pra gente... Você pode botar na parede, enfim, eu fiz lá o mock-up, né? Já temos duas garantidas. E tem a releitura também da capa, que aí ele começa a complicar pra gente, né? Porque é arte atrás de arte, é criação atrás de criações, e agora... Ficou massa, Ficou. Ficou mesmo. Ô, Tarrão, teve uma pessoa, deixa eu só pegar porque os nomes... Eliane Teixeira resumiu bem uma pergunta que algumas pessoas mandaram parecidas, né? E, ó, o Leonardo Provedel aqui já garantiu, eu me lembro por causa do sobrenome, bem marcante, garantiu o livro dele lá, logo no início, recebi o formulário, a solicitação massa, Leandro. Espera, viu, presida? Leandro Provedel. Ah, é. Que ela perguntou assim, qual foi a sua sensação ao ver o livro pronto? Eliane Teixeira, obrigado, viu, Eliane? Você resumiu bem diversas perguntas. Ao ver o livro pronto. Pronto, pronto mesmo, entregue, foi hoje, né? Então, assim, foi uma coisa surreal, assim, eu peguei... Sabe aquela sensação que você tem, assim, tipo um presente, um brinquedo, quando você é criança, você queria muito, 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 muito. Teve vários brinquedos da pertença que todo mundo queria, Beyblade, essas coisas. Pronto. De repente, chega na sua mão. Não é da minha época, não, Eliane? Você é da época do peão, do, 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 do... Eu tive Playmobil, pô. E aí, é... E aí eu peguei, eu olhei, eu olhei, lá na hora, achei massa, na hora que eu vi o livro, achei incrível, pô, coisa linda, impressão e tal, mas aí depois você continua admirando, aí você termina, porra, é um livro mesmo, né, velho? É, porra, que foder, massa, tem isso, tem aquilo, tem prólogo, tem não sei o que e tal, e tem a poesia, e as anúncios estão assim, os caramassas. Então, assim, é... O que eu tenho a sensação ao ver o livro pronto, aqui impresso na minha mão, é uma sensação, primeiro, de muita gratidão por todo mundo que fez isso possível, que fez isso acontecer, e ao mesmo tempo é uma grande coisa saudosa, assim, é um grande saudosismo, porque é um portal onde eu entro em 2012 na mesa do fundo da minha casa após o momento de estudo e eu saio aqui agora nessa live lançando um livro, né? Então, é um intervalo de nove anos que passa pela minha cabeça, onde essa poesia já passou por diversos espaços, né? Desde o dia... Eu escrevi essa poesia e no dia seguinte que eu tinha mal dormido, eu tinha essa cultura de toda vez que eu escrevi uma coisa, eu lia para os meus colegas de turma lá na Copa Educar em Ságe, né? Então, eu ficava, pô, massa, massa, não sei o quê. E nesse outro dia eu já lia essa poesia para um amigo meu, um grande amigo meu, meu irmão, Van Klee, que está na minha dedicatória, inclusive, o Vanzinho, ele já sabe logo, já largar logo... Vários spoilers! É, então, não era para eu ter largado, não era para ele ter vivido a surpresa, mas agora já foi, se ele estiver na live ele vai ouvir, tomara que ele não esteja aí. Ele entrou no início, mas tomara que ele não esteja aí mais. Mas, assim, então, eu li a poesia lá e aí depois meu pai descobriu essa poesia e mostrou para um amigo dele lá, que é meu amigo também, que é o muito querido lá, Daniel... Van Klee está aí, pai, se ganhou. Van Klee está aí, Daniel Galvão. E depois eu li para ele, eu li para outras pessoas e teve um momento que eu li para você e teve um momento... Então, cada vez que essa poesia apareceu, ela ficava lá guardada no meu Dropbox como uma nota, né? E cada vez que surgiu uma oportunidade de ler alguma coisa que eu escrevia, eu lia um sarau, sarau que eu participava e eu lia. E aí, ver o livro significa eu passar pela minha cabeça todas as vezes em que eu revisitava isso até aquele fatídico dia em que eu, pô, você tem cinco minutos aí para poder ouvir aqui a poesia que eu escrevi e aí aconteceu o que aconteceu. Pois eu vou contar esse dia, como é que foi resumidamente. Gente, a gente estava trabalhando para o livro Sotaques e Tarrão, eu tinha já feito um... Eu tinha dado spoiler para ele, que se Armandinho aceitasse o nosso convite para escrever a apresentação do livro Sotaques, que eu perguntei Tarrão, sabendo da resposta, mas ainda assim, sério, perguntei Tarrão, você topa entrevistar Armandinho caso ele topa? Aí pronto, Tarrão se buliu todo, lógico que sim, como não? E nesse dia, eu estava finalizando a edição, falando com o Céu Dermida à distância, ele fazendo de lá e eu daqui, Tarrão na minha frente na mesa e entrevistando, prestes a entrevistar Armandinho. Aí a gente almoçou, pediu um rango, fez alguma coisa. Depois do almoço, gente, Tarrão chegou para mim e disse assim, Nossa querida Pri aqui para botar a ordem, não é sotaques não, folia. Ô irmão, obrigado, folia, folia, é verdade. E aí, ela, ou ela mesmo, não, que aí se buliu todo, Luan, Luan, queridíssima Luana, aqui, ó, ainda me botou no bolo que disse assim, da dupla, e falou aqui, eu admiro muito esses dois, mas eu estou pegando só a Ponga aí, porque essa figura que está aqui aí, que é digna de admiração toda. E aí, gente, estou eu lá, a gente terminou de almoçar e a gente já vinha conversando, né, sobre a, pô, lenda, mito, a gente se chama de lenda e mito. Ele é a lenda? Ah, eu sou um mero mito. E aí, disse assim, tenho vontade de lançar, a gente já estava conversando sobre essa possibilidade de lançar. E aí, velho, tá, então você tem três minutos, cinco minutos para ouvir uma poesia minha. Na minha cabeça, eu pensei, pô, velho, vamos editar o livro, vamos terminar essa zurra logo, bora agilizar. Mas por fora, disse, claro, o que são três minutos? Tarrão me abre lá o arquivo, começa a ler. Mentira que não foram três minutos, foram quase quinze. E quando ele começou a ler, e aí vinha uma estrofe, eu arrepiava, aí vinha outra e dizia, posso interromper o cara? Mas eu disse, não, deixa eu me segurar. quando ele terminou, eu disse, Tarrão, seu livro de poesias vai ser o livro de uma poesia. É esse poema que tem, esse poema é livro inteiro. E aí a gente conseguiu, na hora, eu falei, vamos, vamos, vai entrevistar o Armandinho, e assim, veio a ideia de um livro que é um poema. Maravilhoso, de novo, que a gente falou mais cedo, a gente vai, volta, lê, relê, descobre novas coisas, e aí, aproveitar, antes de fazer uma pergunta, Tarras, sobre, assim, para quem é o livro, quem gostaria de ler, quem pode ler, na sua visão de autor, mas aí, só destacar aqui, Lano Tarrão, eu tive o privilégio do meu primeiro livro ter sido produzido, verdade, por Dani Selamida, não, Lano, você não deve nada, gente, cara, você é doido, deve muito a gente, certeza que é gratidão que você sente à mesa, a gente tem a maior felicidade em fazer projetos com gente como vocês, amigos, pessoas queridas, pessoas do bem, pessoas talentosas, e que, a gente, uma parte minha é assim, ó, isso tem que ser mostrado, isso tem que, uma vez eu disse assim, autor, escritor, e eu acho que vale para o artista de forma geral, não existe, eu vou falar como escritor, tá, gente, mas vale para todo artista, o escritor não escreve para si, para ele guardar na gaveta, senão não é escritor, o escritor escreve para ser lido, o artista desenha, pinta, para ser visto, não é porque se você faz para você, é um hobby bacana, tem seu valor, claro que tem, mas o artista precisa compartilhar seu talento, sua arte, sua subjetividade, sua expressão, sua reflexão, com o mundo, porque senão vira um hobby de gaveta, e quando a gente fez o livro com o Elano, quando a gente fez esse livro com você, quando a gente estava terminando agora o livro com o Iseudes também, tarde e chuva, tem muito disso, sabe, e o processo é maravilhoso também, célula, parceiro, amigão, cola, um dos livros foi feito na, o processo final foi feito na, no toque de recolher já, e a gente trabalhou, trabalhou de duas da tarde, quando foi chegando perto das oito da noite, aí ele disse, Dan, a gente não vai terminar antes das oito, ou a gente continua amanhã, ou, eu vou dormir aqui no sofá, e ele disse, se não tiver problema para você, que ele já dormiu no sofá inúmeras vezes, a gente segue, gente, a gente terminou esse dia, três e quinze da manhã, foi quando a gente disse assim, pronto, quem é que consegue dormir três e quinze da manhã, depois de uma virada de noite, com adrenalina mil, não consegue, cabeça apilhada, aí eu disse, ah, vamos abrir um vinho, vamos tomar um vinho, eu disse, vamos, quando deu, acho que dez para cinco, aí eu disse, rapaz, vou emendar, ele falou, Dan, o corpo às vezes precisa, vá dormir, que você vai ver, se não, aí eu fui para a cama, quando eu fiz assim, célula, é muito idiota, porque não, dormiu, quando eu acordei, era oito e pouco, mas esse processo é muito legal, velho, guitarrão, você não está vendo, o céu não tem jeito não, é isso mesmo, então, a pergunta que eu deixei no ar, desculpa a demora, qual foi a pergunta, mesmo? Relação de, quem, o público, quem é que vai gostar, quem é um leitor do musical Mofose? Tá, vamos lá, quem é o leitor? Ou os leitores e leitoras, eu quero dizer, né? Meus amigos são leitores, porque quem é que me aturar, são obrigados, boa, quem é que me aturar mesmo, mesmo que não goste, pode dizer para mim, eu gostei, ficou lindo, exatamente, mas, brincadeiras à parte, acho que, voltando para aquilo que a gente falou lá no início, é uma leitura para curiosos, é uma leitura para curiosos e curiosas, né? Porque é uma leitura teoricamente simples, mas muito complexa, você consegue ler com muita facilidade, mas para você entender, você precisa se aprofundar. então, assim, como eu falei, ele tem muitas referências, muitas, muitas, muitas referências associadas, a gente fez uma playlist, inclusive, não foi? Boa, verdade, eu fiz uma playlist, e que nessa playlist, tem todas as músicas, que de alguma forma, e todos os artistas barra músicas, que de alguma forma, estão associados a este poema, estão nessa playlist, no final do livro lá, tem um QR Code, que vocês vão conseguir acessar essa playlist, mas ele tem muitas referências, então, assim, ele é um livro para todos, mas ele se torna um livro mais especial, para as pessoas curiosas, as pessoas que gostam de entender, de fato, o que se passa por aquilo ali, o que é aquela palavra, que está naquele lugar, por que foi escolhido essa, por que foi escolhida essa formação, né? E ao mesmo tempo, ele precisa ser vivido, por você, leitor, que vai acompanhar esta obra, você precisa, ler ela num ritmo de, num ritmo heróico, sabe aquelas séries, aquelas séries, Game of Thrones, né? Vikings, né? Eu estou no 1% da população, que não assistiu. Aquela série, que tem, então sabe quando vai ter uma guerra, que tem aquele barulho de tambor, de trompete, aquela coisa empolgante, aquela coisa épica mesmo, quando a gente chama épico, é por causa disso, né? Ladiador. Então, você tem que ler esse livro com isso, com essa sensação épica, como se tivesse aquela música ali por trás, incentivando a entender. O ritmo precisa ser forte, as rimas não são, os versos não seguem uma mesma lógica, não é a B, a B, a B, a B, o tempo todo. De uma hora vai ser com a rima que, é uma rima que está dentro da estrofe, outra hora ela vai se conectar, uma que está em outra estrofe. Então, é um livro para pessoas curiosas, pessoas que vão se interessar em entender aquilo que elas estão lendo. E eu acho perfeito, bicho, que, por quem não for curioso, ok, mas é um livro que, que artistas, que músicos, sabe? Que professores, que alunos, eu acho que tem muito ali, isso, vamos viajar aqui, mas não aquela coisa engessada e fechada de, quais são os movimentos, não é questão de movimentos musicais ou artísticos, não, é na viagem que você vai de Frank Sinatra, e chega lá em, porra, 14 bis, sabe? E entre uma coisa e outra, você passa por tanta gente, e olha que eu não consegui identificar todos ainda, até hoje, mas, eu acho que, esse aspecto da curiosidade, eu acho que é marcante mesmo, acho que, e quem não for, deixa eu ver qual é aqui desse cara, vai se surpreender para olhar assim, o que é que ele quer dizer mesmo? Taz, bora fazer uma brincadeira aí, abre aí um livro na doida, um trecho aleatório, Vamos lá, aleatório Ou melhor, Luana que está falando aqui um bocado de coisa, Lu, diga aí o número de 1 a 83, 84 Enquanto o Tarrão lê um trecho aleatório Pô, faltava ela já ter saído aí, não tem o número, eu vou poder colocar, né? Mas, enfim, deixa eu ver, abri um aqui Tá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá É, curiosamente, foi logo depois, foi o trecho logo depois daquela que eu li na live com o Denis Senna, né? Um pouquinho depois Valendo Vamos lá É preciso entender que estamos no meio do livro, né? Então não vai ter um começo, vai ser no corte aqui Luana falou 64, mas eu estou no 60, né? Estou quase, então vou ler, vou acabar lendo 64 Pronto É... Ouvi mais duas músicas e quando tocou Bye Bye Brasil percebi que tinha que ir Depois de rio Minas Gerais pego carona de barco com o poetinha Vinícius de Moraes Vou desembarcar em Itapuã Desembarco pela tarde com calção de banho e o dia pra vadiar Toquinho chegou com aquarela pra pintar toda aquela farra que mesmo na marra ia gerar Chegou Caetano cantando Odara Chegou Betânia dizendo para Chegou Gil depois do parque no domingo do nosso desembarque Ainda veio Carlinhos o Marrom Veio João Gilberto dissonante Este dono de um tom que nenhum outro se garante E Jackson o Brasileiro Conheci também Jackson Jackson do Pandeiro Que fez o sapo cantar na lagoa e ser puxa-saco o dia inteiro Que falou do Zé da Paraíba Zé de Baixo e Zé de Riba O Zé cantou E o Zé Padeiro Você chegou na 64 aí Não chegou? Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei na 67, 68 É isso Concordo também Camila Boa De lindíssimo Negócio espetáculo Esse texto é maravilhoso Isso Lenda E aí quando você olha para isso hoje Para essa concretização Da A tangibilização de fato De que eu acho que isso é uma coisa tão importante No mundo Intangível No mundo digital No mundo virtual Em que todo mundo Pode fazer tudo Do seu sofá Quando na verdade Ninguém está fazendo nada Então quantos críticos A gente tem Que criticam do sofá Mas que nunca fizeram nada Quantos escritores A gente tem Que As redes sociais Favorecem isso Mas nunca escreveram nada Que não fosse fruto Da sua própria Viagem E muitas vezes Ó Céu de Zé Não vai precisar de outro livro Decifrando o musical Com certeza A série da Netflix Próxima série da Netflix Está escrita A gente está fechando Já o contrato É Estamos fechando o contrato aqui Mas só terminar Aquele programa Que Que entrevistou Barack Obama Meu próprio Próximo convidado Dispensa apresentações E assim que sair Eles estão brigando Mas Eu digo assim Lenda Quando você Transibiliza Um projeto Uma sensibilidade Em forma de palavras Palavras Colocadas em páginas E aí você disse Beleza Mas Lá no início Você disse Ok Check Já escrevi um livro Talvez você já tenha Plantado algumas árvores Mas E você olha pra frente Como artista Multiartista E como escritor O que é que você Vislumbra? Cara Eu vejo Número tanta coisa Mas É Eu Tem algumas coisas Que eu quero fazer De forma muito prática Assim Eu quero Lançar um Disco também Um EP No mínimo Vanzinho Que tá aí Sabe Que a gente Disturta Desses sonhos Juntos aí De lançar Um disco Eu tenho Algumas músicas Então Eu tenho Alguns sonhos práticos Lançar um disco Ter uma publicação Assim De relevância De textos De poder ser Uma pessoa Que escreve Corriqueiramente Para outras pessoas Então Eu já tive Algumas iniciativas Assim Muito incipientes Que eu guardo Mas eu tenho Uma intenção De levar Eu acho Que eu 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 tenho muito Pra falar Sobre muitas coisas E eu queria Que um dia Eu pudesse Levar isso De uma forma Constante Seja Não sei se é uma coluna Se é uma página De Instagram Se é qualquer coisa Mas eu queria Que essa voz Chegasse até as pessoas É um sonho Que eu tenho Mas O meu Assim Enquanto artista É o que eu quero Daqui pra frente Eu acho que outros livros Podem surgir sim Outras coisas Podem surgir Mas acima de tudo Eu quero Viver novos desafios Acima de tudo Eu quero viver Novos desafios Então assim como Foi pra mim Em 2012 Novo Escrever uma epopeia E foi novo Transformar uma epopeia Em livro agora Eu quero novidades Eu quero poder fazer Um arte digital Diferente Eu quero poder Surpreender as pessoas Com a música Que ninguém imagina Eu gosto Eu gosto Da surpresa Eu gosto Do inesperado Eu gosto Das pessoas Ficarem sem chão Quando escutarem Uma coisa que eu fiz Então eu tô sempre Em busca Do novo Do surpreendente Eu quero Surpreender as pessoas E me surpreender Comigo mesmo Acho que é isso Que eu quero Enquanto artista Que massa Vixi Olha E você já tem aqui Alguns parceiros Viu Porque Van Cleit Diz assim Vou assinalar Esse item Junto com você Opa Disco Meu produtor musical Van Cleit Barreto A fera É Celso já tinha dito Que vai ter que Celso já tá se escalando Pra produzir O decifrando Musicalmorfose É O Lano já vai pensar Num projeto Junto com você E tem Alguém falou Cadê O Gel falou assim Hum Vou te dar Uma sanfona Não faltam A mãe vai dar Uma sanfona Pra ele fazer Nosso São João Boa É isso aí A sanfona É mais um instrumento Se me decora Eu tento aprender Laves musicais Ano passado Eu também tô com saudade Qualquer dia desse Eu abro aí Do nada Minha live Com violão na mão E a gente faz Uns lives aí Tem que ser assim Do nada Surpreendendo sempre Ah Pessoal Tem alguém aí? Não Vou começar a fazer Aqui minha live E foi Perfeito Perfeito Mas tá Bicho Pra gente ir fechando Eu quero Te dizer Que é uma felicidade Enorme Mesmo assim Ao nível De honra Poder Dizer pra sempre É o primeiro livro Que eu sei que viram muitos De Gabriel Tarrão Quem publicou Foi o Sobre Gentes A gente fez sim Tem história A gente não vai poder aparecer No arquivo confidencial Porque não vai ter mais Faustão Mas É É verdade Sabe Desse processo Se você é um amigo Querido É uma pessoa Que eu admiro demais Sua sensibilidade Seu amor E cuidado Com o próximo E a sua capacidade De transbordar Essa beleza Esse olhar Esse olhar Pro mundo Com uma beleza E uma pureza Que assim É possível fazer É possível acreditar No melhor do outro E a gente ter tido Essa honra De transformar Tanta sensibilidade De uma forma Bem modesta Que é um livro É algo que vai ficar Marcado assim Pra sempre Mesmo E que nossa amizade Também é pra sempre A gente tem muitas Comemorações Muitos projetos Pra fazer E De verdade Tô Hiper Mega feliz De fazer parte Dessa história Com o Sobre Gentes E com você Poxa Eu nem preciso dizer O tamanho da minha felicidade Eu tô muito feliz Já te falei isso Várias vezes Feliz Por estar lançando Feliz também Por ser Com você Que é um grande amigo Uma pessoa que me apoiou Em vários projetos E muita coisa Que a gente já fez juntos Feliz por ter tido O apoio De tanta gente querida Por ter tanta gente querida Aí mandando mensagem E mandando um coraçãozinho Então a gente Em tempos tão difíceis É bom você perceber Que você tem Como a Lona falou A panelinha do Tarras Fico feliz De saber Que tem a minha panelinha Aqui que tá comigo Mas assim É Agradecer Inicialmente Não só Pelo livro em si Mas por todo cuidado É porque Não é um livro É o livro A gente tava conversando Sobre isso Sobre o cuidado Com a estética Com o cuidado Com os detalhes Agradecer a você Agradecer a Denis Senna Pelo cuidado Com os pequenos detalhes Cada detalhezinho Meu pai apareceu agora Dizendo aí Muito orgulho Ver você fazer o que não é Mas enfim Agradecer a Denis Senna Pelo cuidado Com os detalhes Com cada coisa Então assim Quando você percebe Que você tem pessoas Ao seu lado Que pegam o seu sonho E tomam pra si E dizem assim Não, isso aqui também é meu E eu não vou fazer Eu vou fazer Porque é meu também E vai acontecer Então isso pra mim É muito emocionante Eu fico muito feliz Muito Enfim Muito agradecido De verdade E pra finalizar Além dos agradecimentos Todos A vocês Ao apoio A tudo Dizer que O mundo Precisa De sensibilidade Sensibilidade Talvez seja Um caminho Muito importante Pra gente A sensibilidade Está em tudo Está no cuidar Está no fazer arte Está na política Está na vida Se a gente cultivar Mais sensibilidade Com o outro Acho que a gente Pode tomar Caminhos melhores Música Amorfose É fruto De sensibilidade É fruto Da minha sensibilidade É fruto Da sensibilidade De Dan Pra editar Pra diagramar Com a ajuda Todo sobre gente Todo time Sobre gente É fruto De Denicena Da sensibilidade De Denicena Dos traços Das figuras Da conexão Das coisas É fruto Da sensibilidade De vocês Que estão aqui Agora Quase nove Horas da noite A gente já vai ser Derrubado daqui a pouco Então vou dar a palavra Pra Dan Mas é fruto Da sensibilidade De vocês também Então sejamos Essa corrente De sensibilidade Por um mundo melhor Que com certeza A gente vai colher Frutos muito Mais doces Com certeza Que massa Que massa Chegando um monte De mensagem legal Que Eric Mandou na verdade Não só agora Eric Tarrão Mandou aqui Diversas mensagens Bacanas Obrigado Eric Um monte de gente Tarrasquei aqui Denicena O sentimento coletivo É isso mesmo Um ser humano especial Que você é Antônio Gonçalves Disse assim Te vi menino Antônio Eu nunca Acho que Tarrão Nunca foi menino Ele nasceu Ancião Desde sempre Mas verdade O orgulho de ver O grande homem Que se tornou Um abraço Te parabenizando Só o começo Com certeza E tanta gente Grande Paulo Estava aqui assistindo Por um programa Até que agora Estou entrando dele Mas ele estava assistindo Desde então E já o claro Está gastando com ele Finalmente ele conseguiu Realizar o sonho do livro Mas sempre é tempo Carol está aqui Mendes Amiga amada Do meu coração E Tarras Eu acho que você resumiu Muito bem Quando o mundo Precisa disso E quando você falou Da estética Dos detalhes É porque o mundo Precisa de beleza Também Eu acho que não adianta Ter a beleza Sem o conteúdo E eu acho que o conteúdo De uma forma Feia Me permitam Também não é absorvido Muitas vezes Então assim Às vezes o conteúdo É muito bom Mas a gente Bonito Não é bonito e feio Não gente Assim É esteticamente apresentado É entender que Quem é que vai ler Quem é que precisa ler Sabe Como é que a gente Vai falar com essas pessoas Porque a gente fala Através da palavra Mas a gente fala Através Qual é o tipo de letra Que a gente escolhe A gente fala oralmente Mas a gente fala Também com a entonação Então Essa combinação Não existe um sem o outro Que gere um impacto Muito grande Porque se for forma Sem conteúdo Não vai durar muito tempo Se for conteúdo Com uma forma péssima Às vezes Não anda E eu acho que essa Essa união Tá muito, muito clara Nesse seu livro Tá E aqui Você Pra fechar Isso aqui Vários parabéns Luciane te parabenizando Geo dizendo que te ama Que claro Vamos sim Bebês pomosas Muitos 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 desejos Aqui de sucesso Tarrão E merecidos Luana Sabiamente Dizendo que você É a alma mais velha Desse planeta Camila Trazendo o caminhão Tarrão Menino Ao nascer Já era maduro Imagina Tô imaginando você Conversando com o médico Na hora que nasceu Vai devagar Meu pato Foi tal Mas Márcio Eu acho que é muito válido A gente só passar Essas mensagens Tão bonitas aqui Que não existe caminho Pra felicidade mesmo A felicidade é o caminho Seja muito feliz Gabriel Grande Paulo Bispo Aqui ó Diga Diga Que você ia ouvir O Saltbancos E Arca de Noé Nas viagens Aí descer Pois é Óbvio Você é uma pessoa Necessária Eu acho que todo mundo Que conseguir Converter Ela e Tarrão Dizendo sucesso Pra você Na nova caminhada Primo A pessoa que Que estiver disposta Porque eu acho que Todo mundo tem Beleza E Bondade Dentro de si Então todo mundo Que estiver disposto A colocar isso Pra fora Pro mundo Eu acho que tem que pensar assim Ó Vou falar de Tarrão Tá gente Mas pode ser pra todo mundo Bicho Você não pode Tarrão Passar por esse mundo Com o egoísmo De não compartilhar Com as pessoas O que você tem de melhor Então você tem que Botar pra fora Sabe Você tem que Dividir A gente não tem que Agradar a todo mundo Mas a gente tem que Compartilhar Porque o que você traz Inspira alguém Muda a vida de alguém E quando a gente vai mudar Aquela coisa meio clichê Ah mudei a vida de uma pessoa Você mudou o momento Da vida de uma pessoa Naquele Vale E aí outra pessoa Vê isso E diz assim Seu Paulo Bicho Vai dizer Pô peraí Realizei através do filho Mas por que não Dá tempo de lançar Vários livros ainda Ou de vários projetos Você afinou o violão De ouvido de primeiro Mas eu acho que a gente Precisa sim Ter a consciência De o que está Dentro da gente Precisa ser compartilhado O que a gente tem De melhor E você faz isso Faz isso todos os dias Que eu sou seu amigo E tenho a maior alegria De dizer isso Mas você Especificamente Fez isso Fantasticamente Através do Musical Morphose Massa demais Obrigado mais uma vez Pelo livro Pela amizade Por essa live Obrigado todo mundo Que acompanhou aqui também O sobrenome lindo Não é Tarrão Pois é O sobrenome é maravilhoso Inclusive assim Várias pessoas Confundem E fazem desdobramentos Do sobrenome Porque Tarrão Quando diz assim Quem é Gabriel Gabriel é quem Não sei quem é Gabriel É Ninguém me chama Tarrão é inspiração Tarrão é uma lenda Agradeço gente Agradeço Muito obrigado Por tudo Pelo apoio E enfim Fico feliz De ouvir tudo isso E saibam que todos vocês Também tem uma importância Muito grande Para a minha existência Para a minha vida Para finalizar Citando um Ótimo Um cantor Gonzaguinha fala Numa música chamada Caminhos do Coração Toda pessoa Sempre é as marcas Das lições diárias De outras tantas pessoas Então Eu sou basicamente O fruto das lições diárias Que eu tenho com vocês Que eu tenho Com cada pessoa Que eu tenho contato Todos os dias Ou muitos dias Da minha vida Como minha mãe Como meu pai Como minha família Como um todo Mas pessoas que eu vi Pontualmente na minha vida Como Toninho Como Neuzari Como pessoas que me acompanharam Cada pessoa Deixou a sua marca em mim E eu sou o que eu sou Por causa dessas marcas A Vanzinho Que me acompanhou Há tanto tempo Então A gente é a marca De todo mundo Que passa pela nossa vida Nós não somos Só o que somos Somos o que os outros são E por isso Eu preciso agradecer Também a todos vocês Que estão aí Mandando coisas positivas E esperar que isso Retorne sempre Em dobro Estou sempre Por aqui É isso Massa demais Obrigado Tars Obrigado gente Boa noite E até uma próxima Em breve Valeu Tarrão Valeu E até uma próxima